O teu amor é uma mentira que a minha maizade quer E o meu poesia de esmergo você não pode ver Eu fiz um meu mundo, um prazo que qualquer morreu Um corte lento e profundo entre você e eu O nosso amor a gente inventa pra sentir isso aí Que quando acaba a gente pensa que ele nunca existiu O nosso amor a gente inventa O nosso amor a gente inventa Te ver não é mais tão bacana quanto a semana passada Você nem arrumou a cama e parece que fugiu de casa Mas ficou tudo fora de lugar Café sem açúcar, dança sem par Você podia ao menos encontrar uma história romântica O nosso amor a gente inventa Pra sentir isso aí E quando acaba a gente pensa que ele nunca existiu O nosso amor a gente inventa O nosso amor a gente inventa O nosso amor a gente inventa Obrigada.